Nós estamos presentes no momento aqui na garagem de corda para sobrar a caminhada que tem informações importantes para a comunidade. Nós estamos bem mais horas para cubrir e três informações aqui também para a comunidade. Nós estamos aqui para sobrar, nós estamos vendo que tem mais veículos para o corpo policial presente e para preparar para se não pronto subir caia e assim a polícia por seguir mover e vai caia com mais veículos, mais blow e briga a criminalidade de Buenos Isles. Olá, mas a presença também, nós estamos vendo aqui o ministro Arthur Dowers presente e aí está aqui dentro da parte final, coronel, se eu vou virar um parte para dentro, claramente vamos ver com essa que está onde tudo é outro, que eu aguardo preparar e agora aqui tem uma parte de desmantelar no momento aqui até o ministro Dowers, mas também manda a obra, ponendo um ou outro cabelo aqui para o sistema aqui ativar. E aqui tem a luz, então, que já acaba, vai de função na garage corda, e vai de auto novo. Aqui tem um Hilux, que a polícia vai de raya, é um auto estándar. A polícia vai de um auto novo, novo, pronto. Para o ministro Arthur Dowers, nós estamos vendo aqui dentro da parte de um auto e o caixão aqui. O ministro, quando nós estamos vendo aqui, como vai, eu tenho que ver com mais e mais material para o cuero policial. Pronto, já tem várias viagens aqui, não tem o auto na área. Sim, sim. Nós estamos vendo aqui, é parte do final do processo, e o auto não está agora entregando água, mas nós estamos vendo aqui, para dar uma nossa contribuição também, assim que é possível. E me estou contento para ver com mais material que eu vou colocar na discussão da nossa comunidade, para nossa vista importante, para nós sermos juntos e trabalhar em combater o crime no país aqui. E me estou contento para ver com Toyota, praticamente, como é um partner também agora aqui de nós, de lutar também contra o crime, para sobre o que nós estamos vendo aqui junto. Outra companhia também, para apresentar material de qualidade, que está, assim que é possível, quando nós for chegar, no momento que nós precisamos de caminhar para atuar e para procurar para a nossa comunidade, para proteger. Eu tenho que pensar, por exemplo, que eu vou ter que ver aqui no mês, no auto novo, algum dia passado, nós estamos vendo o membro do parlamento, do parlamento, do parlamento, que está visto com a área de polícia Santa Cruz, um auto só tem, e que o auto de polícia está novo, que está agora usado para a lei de encorrer com a UAD em Rivas Colas, e isso é absolutamente um vício de tempo, não é verdade, e nós estamos vendo mais material aqui, que está vindo, netamente, para a quadra policial, para fazer trabalho e para a segurança do nosso país. Nós, o Ministério da Justiça, quando o último ano, inverti rápido em quadra policial, inverti rápido em justiça, e nós sigamos aqui, e o Manebo, também, tem a opinião de papia, mas o caminho é para trajar, está aqui não, o caminho é para o resultado do rebuco. O Ministro, o Manebo da Cruz não está movendo, tem intenção de mudar a flota completo também, não é? Segundo, o Manebo da Cruz não está movendo, se vamos passar a nossa recebitura em Betnã, para a flota nova, que está agora a agregar, não está sendo aí que a nossa baixa, que a turla cruz foi circulação, tem algum dinão que não está funcionando mais, mas a maioria dinão está funcionando, logicamente, que tem outro dinão que está na roupa, corre roupa e camina, tem acidente, e tem coisa muito bem forte, mas estão na disposição de nossa comunidade, e dia que agora, que está um auto solto na Santa Cruz, não está double check, tem quatro autos de polícia disponíveis, e, logicamente, outro tipo de auto não está, e nós estamos aqui também, que não está funcionando, mas não é antes, que a gente está botando a polícia, não paga luz, que tipo de coisa não é na guarda, e paga celular, corre a metadeira só, que quando ainda existe mais, agora que nós estamos procurando para ter material, no momento, com um auto de polícia, a circulação, nós estamos procurando para nos buscar um auto novo, seja quando nós temos um auto, a gente vai procurar para a presença de polícia, toda a minha vida, logicamente, se a auto quebra, agora que não, um parirato, depois, quando não tem um auto novo, mas isso está seguro, esforço, agora sim, mesmo não tem disponível, para procurar, para o nosso sistema, que é funcional e que é optimal. Obrigado. Se está ministro Arthur Dowers, para o nosso, não está aqui, não tem mais material para o corpo policial, pronto, vai para a minha vida, e o polícia não está seguindo, trabalha com o meu corpo, para briga e criminal, não tem que ir para a minha vida. Um dia a mais, o camarógrafo, Cornel Jaún, a me está, não é o hospital Andrade, para a Telenoticia. Obrigado. 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 Obrigado.